Bom dia, meu povo. E bora, bora, né? Começando o dia aqui com cardio, que todos os dias dessa semana eu vou treinar duas vezes, cardio e musculação depois de comer, porque semana que vem tem desfile. Eu sou bem malvada, vou jogar na sua cara o que você fez comigo, vou pegar seus amigos, descontar na mesma mão. Vocês já pensaram em faturar uma grana extra sem sair de casa, só apenas com a NET e sem aparecer muito aqui pelo Instagram? Faturar aquela grana extra pra ajudar a sua família sem pedir as contas do seu próprio emprego, viu? E se você tá precisando, essa é a oportunidade incrível. Gente, não é Bitcoin, não é pirâmide e muito menos golpe. É um negócio muito confiável. Vou deixar o vídeo aqui do Felipe que ele vai explicar tudinho pra vocês, tá bom? Vou deixar um link também. Gente, eu só peço que vocês se dediquem, prestem bem atenção que vocês vão faturar essa grana. Fácil, fácil, fácil. Tem muita gente que reclama e tudo mais, mas tem preguiça de fazer tudo certinho como a gente vem explicando. Então prestem atenção que é dinheiro garantido e com sucesso, tá? Você pode faturar essa grana sem sair de casa. Esse dinheirinho aí pode ser seu. Só prestar atenção, tá gente? A pessoa já veio dar trabalho diretamente do aeroporto pra cadeira mágica do meu maravilhoso doutor. Trabalho nenhum, trabalho nenhum. A importância é prevenir rugas, é isso? Gente, vim fazer o procedimento de Botox que tá durando bastante, né? Preventivo. É, a gente fez o ano passado e ele ainda falou que ainda tá bom, mas ainda tem algumas ruguinhas. Semana que vem eu vou te falar pro carnaval e eu não quero ficar com nenhuma expressão. Porque eu tenho essa mania assim, ó, sabe? De ficar... Isso daqui é minha mesmo. Eu tava hermoso. E a gente, depois da aplicação, que ele passa a receita de um produtinho que dura mais o Botox. Então se vocês querem saber como, é só vocês correr pra clínica dele e ele faz todos os tipos de procedimento. Preenchimento, Botox, cuida do sorriso de toda a família. Ele cuida do meu, do da Bela. Cuida do meu namorado também, que fez as lentes dele aqui. Ele é maravilhoso. E as lentes dele, gente, é perfeita. Não é artificial. Ele cuida tudo certinho, bonitinho. Enfim, quem tem a vida de pedir pra Deus, nem eu tenho uma vida dessa. Fico o dia todo na área de lazer. Ai, a tia Vanessa veio ver ela, duas loiras, ó. Olha, olha. De amarelo hoje ela tá, olha. Hoje ela tá com a cor da verdade, tá? Cor da... Hoje eu vou fazer mais uma massagenzinha e umas aplicações nas costas de enzima. Olha isso. Tá rasgando. Ó. Mais um pouquinho. E a pessoa vai tá com... A gente brigou, terminou, eu bebi. E outras bocas beijei. Pensei numa ressaca de arrependimento. Eu tentei, mas não te superei. E ela me olha com maldade. Sexo na hidromassagem. Me desculpa por que, mas eu te provoco de metade. Nada bem. Uma e meia da manhã, meu povo. Eu tô assim, ó. Sem acreditar. Literalmente que eu tô indo pra um evento. Esse é o horário. Parece que eu tô indo fazer show. Tô indo encontrar a Fer. Mas, gente. Eu cheguei. Tive que correr pro meu butox. Aí tive umas duas, três reuniões agora. A tarde pra de noite. Fiz massagem. Terminei. Era quase 10h20 da noite. Até me arrumar e tudo mais. É esse mês. E o próximo tá babado. Eu vou ali no evento. Vou ficar um pouquinho. E voltar pra descansar. Porque amanhã, como eu fiz o butox hoje. Só vou poder treinar depois das cinco. Então amanhã tem muitas coisinhas pra fazer. Amanhã a gente bater perna e resolver a vida. Múlios. Será que já tem uma dishonema? Múlios. Tão executoria. Tão executoria. Tão executoria. Esse é o meu parceiro Júnior Sács. Vai chegando, vai chegando.